Tem 21 processos 48.500, 64.49.2012.19. Declaração de utilidade pública para fins de instituição do servidor administrativa em favor da Ferreira Gomes Energia S.A. de áreas externas necessárias à passagem da L.T. Usina Intralétrica Ferreira Gomes Macapá na atenção nominal do S.T.K.V. localizada no estado da Amapá. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tchofino. A Ferreira Gomes Energia S.A. celebrou em 9 de novembro de 2010 o contrato de concessão nº 02-2010 na qualidade concessionária requeriu a declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa na área de terra necessária à implantação da linha de transmissão U.H.F. Ferreira Gomes Macapá em 230 KV localizado no estado do Amapá. É o relatório. Procuradoria. Vamos manifestar aqui em relação aos itens 21 e 22 que tratam de instituição de servidão a competência da ANEL do artigo 29, inciso 9 da lei 9427 delegação para a ANEL por meio do artigo 3º A da lei 9427 e por conta disso houve um decreto de delegação decreto 4932 e 4970 de 2004 que delegaram essa competência para a ANEL então a procuradoria examinou a minutas de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria da referida linha de transmissão localizada no município de Ferreira Gomes Porto Grande Macapá no estado do Amapá tem a função de interligar a subestação U.H.E. Ferreira Gomes de propriedade da requerente a subestação Macapá de propriedade da linha de Macapá transmissora de energia SA em 230 KV sendo adotada uma faixa de domínio de 40 metros e largura definida nos termos da NBR 5.422 na instrução processual consta a planta de caminhamento da linha de transmissão composta por 93 km a requerente seguiu as condicionantes da resolução normativa 279 de 2007 incluindo a comprovação do licenciamento ambiental motivo pelo qual a carta proposta contida na nota técnica 405 da SCT estando o ato chancelado pela Procuradoria Geral então diante do exposto considerando o que consta do processo voto pela aprovação de resolução autorizativa que declara de utilidade pública para a fim de instituição de servidor administrativo em favor da Ferreira Gomes e a energia SA as áreas de terra situadas numa faixa de 40 metros de largura necessária a implantação da linha de transmissão UHF Ferreira Gomes a Macapá na tensão nominal 230 KV com 93 km de extensão que interligará a subestação da UHF Ferreira Gomes de propriedade da Ferreira Gomes a energia SA a subestação Macapá de propriedade da linha de Macapá transmissora de energia SA localizada nos municípios de Ferreira Gomes Porto Grande e Macapá no estado do Amapá eu voto que é em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e decidiu pela aprovação de resolução autorizativa que declara de utilidade pública para a fim de instituição de servidão administrativa em favor da Ferreira Gomes e a energia as áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão UHF Ferreira Gomes até Macapá no estado do Amapá e tem